Tá rolando uma treta de premiações? Bola de ouro contra The Best da FIFA? Benzema vs Messi? Se liga no que rolou, vem comigo. Você sabe que o Messi ganhou o prêmio de melhor do mundo pelo FIFA The Best. Dias depois, o Benzema, que ficou em terceiro, postou isso. Os feitos dele durante o período avaliado para a premiação do FIFA The Best. 63 gols, 21 assistências, título da Nations League, do Mundial de Clubs, da Liga dos Campeões, da La Liga e muito mais. Também foi artilheiro de várias dessas competições. Ganhou, entre outras premiações individuais, a bola de ouro. Depois de tudo isso, largou um boa noite com esse emoji aqui embaixo. Aí o Messi, depois nos seus stories, postou essa foto aí. Ele com a taça da Copa do Mundo. Teve essa também, dando um beijo na taça que ele tanto quis conquistar com a seleção da Argentina. Lembrando que os votos do Messi foram Neymar em primeiro, Mbappé em segundo e Benzema em terceiro. Já o Deschamps, técnico da França, que não usou o Benzema na Copa depois de ele se recuperar de lesão, colocou o Mbappé em primeiro e o Benzema em segundo. Além do Messi em terceiro. Mesmas escolhas do Llorri, goleiro da seleção da França. Mas e aí, vocês acham que rolou mesmo uma indireta entre Benzema e Messi? Ou é só coisa da nossa imaginação? Uau! E aí, vocês acham que rolou mesmo?